Olá, boa tarde. Quarta-feira, 22 de agosto. Vamos aos destaques do NTSUL de hoje. Lembrando que você participa conosco em facebook.com.br tvcachoeira. Curta a nossa página e interaja com a gente. Mais um dia de discussão sobre aumento de IPTU em Cachoeira do Sul, mas comunidade quer imposto aplicado nos bairros. Nós queremos o retorno, porque as ruas estão tudo desburacadas, é uma sujeira muito grande, é tudo muito desdeixado aqui, a cidade. Campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Postos de Cachoeira do Sul vão atender até às 7 da noite. Atualizamos o andamento das obras da Fonte do Fandango. Será que está mantida a data de entrega da reforma? No quadro 360 graus, vamos fazer um sobrevoo por lá. Atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Você vai ver as ações em Cachoeira do Sul. Essas e outras informações a partir de agora no NTSUL. Seja muito bem-vindo. Meio dia e três, pelo horário de Brasília, você participa conosco em facebook.com.br TV Cachoeira e também pelo nosso WhatsApp. Código diário é 51997697129. Sempre mandando mensagem para a gente com nome, sobrenome, de onde você é, para que eu possa interagir com você. Os postos de saúde de Cachoeira do Sul estenderam o horário de atendimento até o dia 31 de agosto. A meta é vacinar todas as crianças de 1 a 5 anos incompletos contra o sarampo e a poliomielite. Esta unidade básica de saúde, a partir de terça-feira, fica aberta até às 7 horas da noite. O novo horário de atendimento vale até dia 31 de agosto, quando encerra a campanha. Esta é uma determinação da Secretaria Municipal de Saúde e da equipe da Vigilância Epidemiológica. Além da sala junto ao INSS, a unidade básica 4, junto ao Centro Social Urbano, também tem horário estendido. O novo atendimento acontece das 7 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 7 horas da noite. A campanha é prioritariamente para crianças de 1 a 5 anos incompletos, que precisam ter o cartão nacional do SUS atualizado e também a carteira de vacinação. Estas mesmas vacinas, sarampo e poliomielite, estão disponíveis o ano todo, em todas as salas de vacina da rede de saúde. Mesmo a criança tendo a carteira de vacinação em dia, com todas as doses da vacina, ela precisa receber as doses extra da polio e do sarampo. Ela só não vai receber se ela recebeu essas duas vacinas há menos de 30 dias. Segundo o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, até agora aproximadamente 65% das crianças foram vacinadas contra polio e sarampo. A meta é imunizar 95%. Este percentual garante que restam vacinar 1.375 contra polio e 1.370 contra sarampo. As demais salas, segundo a secretaria, atendem no horário normal. Nós precisamos atingir uma cobertura de 95%. Não só atingir a cobertura, mas para que as nossas crianças sejam protegidas e que o sarampo não voltem. O sarampo já estava eliminado desde 2016 e agora ele está voltando. Então nós não podemos deixar isso acontecer. Por que o sarampo está voltando? Porque as crianças não estão vacinadas. Pois é, importantíssima a vacinação. Meio-dia e seis pelo horário de Brasília, a mortalidade infantil em 2016 interrompeu décadas de queda de mortes de bebês no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram 14 mortes a cada mil nascidos em 2016, um aumento de 4,8% em relação a 2015. A que se deve esse aumento de mortes de bebês? Francisco Bastos comenta. Dentre vários indicadores epidemiológicos que nós temos, o que trata da mortalidade infantil é um retrato evidente das condições ou da afeição de um país em relação ao presente e ao seu futuro. A taxa de mortalidade infantil, que é o nome técnico dado para essas análises e essas evidências, mostram as mortes de crianças antes de completar um ano de vida. As razões são várias e, infelizmente, o nosso país tem condições precárias em várias situações que levam a este quadro desolador, já que desde os anos de 1990, que nós não tínhamos um crescimento da curva de mortalidade infantil. As condições de vida das populações, a falta de recursos e de prioridade de políticas sociais, são causas evidentes desta situação e que deixam toda a população à mercê deste quadro, que trará resultados extremamente negativos para o futuro do nosso país. Soma-se a isto um certo desleixo por parte dos governos e também da população aos cuidados básicos de saúde, já que nós temos hoje um crescimento de causas de morte evitáveis, como no caso da diarreia, onde houve um crescimento expressivo como causa-morte na mortalidade infantil. Nós sabemos que, durante a década de 1990, especialmente, e anos de 1980, a campanha do soro caseiro, protagonizada pela pastoral da criança, foi responsável por uma queda significativa dos números na mortalidade infantil. Depois nós tivemos também a questão da vacinação em massa, as campanhas de vacinação, que chegou a erradicar a poliomilite. Ambos os casos, ou ambas as situações, foram deixadas num plano secundário. E hoje, quando nós temos condições precárias em termos de saneamento, quando nós temos falta de investimentos no SUS, e quando nós temos toda esta queda na cobertura vacinal, logicamente que os resultados estão mostrando que fizemos mal o dever de casa. A isto ainda soma-se outras questões sociais, inclusive a própria questão do número de nascimentos de prematuros, em função da gravidez da adolescência. Tudo isso exige que tenhamos uma posição, enquanto país, firme na busca de melhores indicadores, que passa por investimentos nas condições da população, no encaminhamento de melhores condições de vida, com saneamento, mas também que se tenha presente de que tudo isto pode nos trazer para uma situação muito precária em termos de desenvolvimento, no rol dos países desenvolvidos. Já que a mortalidade infantil, ela é uma prática necessária no sentido de sua prevenção, e que está à disposição com os métodos que nós temos para a preservação da vida. Não podemos jogar no lixo um trabalho de quase 30 anos, em que passamos de uma mortalidade infantil nos anos de 1970, de 150 por mil, para depois chegando a menos de dois dígitos em muitas regiões do país, e agora voltarmos novamente a termos esse quadro extremamente preocupante e nocivo à saúde do país. Os inocentes não podem pagar esta conta. Meio dia e dez pelo horário de Brasília, vamos às primeiras participações em facebook.com.br TV Cachoeira. Você já curtiu a nossa página? Pois é, então entra lá, curta a nossa página e também o Jornal Ao Vivo de hoje. Tem, o pessoal está deixando um recadinho aqui para a gente, deixa eu mandar um alô aqui para o Márcio Bica. Eu gosto muito do quadro 360 graus, não vou perder o NTSUR de hoje. Obrigada, daqui a pouquinho tem o quadro 360 graus com o Hernani Marques. Obrigada pelo comentário aqui. Carla Rosa, Leila Lopes Padilha, Ione Domingues de Lemos, Leane Melo, Fabiana e Antonin, um abraço para vocês, tudo de bom. Elane Rodrigues, Janice da Silva, Valmira Peio, Laura Ferreira também estão conosco aqui. Muito obrigada pelo carinho da companhia, viu, por assistir também aqui pelo Face, por curtir e compartilhar o nosso Ao Vivo de hoje. A seguir, aumento de IPTU em discussão. Comunidade de Cachoeira do Sul quer valores do imposto investidos em infraestrutura. Nós queremos o retorno, porque as ruas estão todas desburacadas, é uma sujeira muito grande, é tudo muito desdeixado aqui, a cidade. Atualizamos o andamento das obras da Ponte do Fandango. Será que está mantida a data de entrega da reforma? Padro 360 graus, vamos fazer um sobrevoo por lá. Atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Você vai ver as ações em Cachoeira do Sul e em instantes aqui no NTSUR. Já estamos de volta e você participa conosco em facebook.com.br tv Cachoeira. Obrigada pessoal que já colocou mensagem para a gente aqui no nosso Face. Obrigada mesmo, viu. Ontem à noite foi a vez dos moradores dos bairros Ponche Verde, Otaviano, São José, Vila Verde, Oliveira e Poço Comprido participarem da audiência pública sobre o projeto de lei que pretende aumentar o IPTU de Cachoeira do Sul. Na discussão, moradores defendem que os bairros não têm infraestrutura oferecida pelo executivo para serem classificados de forma superior. Vereadores garantem que a população vai continuar pagando o mesmo, porque o projeto não será aprovado pela Câmara. É preocupado, eu estou preocupada mesmo. E tanto comigo como os outros. O que estão achando dessa questão de justiça tributária que está sendo colocada pelo prefeito? A gente só quer melhoria na cidade, nas ruas, é tudo buracada. Estas são algumas das tantas pessoas que opinaram na audiência de ontem. O auditório do Colégio Estadual de Iva Costa Fachin lotou. Cerca de 200 pessoas tiraram dúvidas, contestaram e não se calaram. Uma plateia de contribuintes preocupados e defensores dos seus direitos. Nós queremos o retorno, porque as ruas estão todas desburacadas, é uma sujeira muito grande, é tudo muito desdeixado aqui, a cidade. Os moradores de lá estão insatisfeitos, porque a prefeitura classifica o bairro como nobre, é isso mesmo? Pois é, infelizmente não se classificaram. Era para ser um motivo até de orgulho ser classificado como um bairro nobre. Mas vamos explanar hoje com os vereadores e colocar alguns pontos fundamentais ali, questionamentos, saber por que somos taxados de bairro nobre. Um bairro que não tem uma praça, esgoto a céu aberto, iluminação precária. A infraestrutura, quem construiu foi nós, com o nosso próprio dinheiro. Eu acho injusto uma cobrança assim. A terceira audiência pública sobre o projeto de lei nº 22 do ano de 2018, de autoria da Prefeitura de Cachoeira do Sul, pretende alterar a planta genérica de valores do município. Em outras palavras, segundo o prefeito Sérgio Gnati, pretende fazer justiça tributária, rever os valores do IPTU. Revisão que no entendimento da população é aumentar o IPTU. A mesma conclusão tiveram os vereadores, que garantiram que o projeto não será aprovado. Vereador, qual é o seu voto para o projeto? Eu sou contrário ao aumento nesse momento e da forma que foi proposto. Eu acho que deveria haver um debate mais amplo. E como a população mesmo diz, inicialmente a gente precisaria fazer um estudo do Executivo onde pode ser feita economia sem o corte de serviços públicos necessários e fundamentais. Daí sim, feita essa economia e realmente o município precisando de mais verbas, é possível rediscutir com calma por partes do projeto. Mas da forma genérica como foi colocada, não tem como ser aprovado. Pois é, a população de jeito algum aceita aumento de imposto. O teu voto para esse projeto? Meu voto é não. Já tinha esclarecido meu voto. A gente sabe que a gente precisa, que a Chor do Sul precisa atualizar a planta genérica, mas não desse jeito que eles querem. E principalmente, eu sou um dos vereadores que mais cobram que a Prefeitura faça a lição de casa, que é economizando, não aumentando impostos e muito menos parcelando salário dos servidores. Então, a nossa questão é essa. Quer arrecadar? Comece economizando na própria casa. E até agora, a questão, por exemplo, do Diário Oficial Eletrônico, a Prefeitura só gastou dinheiro e não economizou. O momento é terrível. O pessoal não quer saber mais de aumento de impostos. É uma recessão ingrata, como nunca foi visto, desemprego. Então, a luz subiu, o combustível subiu, tudo subiu, o salário mínimo é mínimo mesmo. Então, o que nós fizemos com essas audiências? Nós estamos tirando exatamente a opinião da população. E a opinião da população, na sua totalidade, é que não quer nenhum tipo de aumento de impostos. As pessoas, do modo geral, estão muito revoltadas com esse expediente de alteração significativa do valor. Mas, em alguns casos, a gente vê manifestações no sentido de que, se a presença da municipalidade fosse mais viva, prestando serviço, fazendo o seu dever de casa, que se poderia, sim, discutir um reajuste, mas não no patamar excessivo como se está sendo colocado. Então, a gente espera mais um encontro de discussão aqui, um encontro de cobrança, um encontro onde as pessoas, na maioria das vezes, na grande maioria, se revoltam, se indignam com essa tentativa de aumento excessivo do tributo incidente sobre a propriedade urbana. O senhor acredita no objetivo desse projeto que é colocado pela Prefeitura da questão da justiça tributária? Não vejo como um conceito mais amplo da justiça tributária no momento em que não há a correta prestação do serviço. É isso que a população está reclamando. Eles não sentem a presença da municipalidade prestando serviço de qualidade a justificar qualquer possibilidade de aumento de imposto. Outras quatro audiências estão por vir. Nesta quinta-feira, o encontro entre comunidade e comissão acontece na Escola Rio Jacuí, voltada aos moradores dos bairros Santo Antônio, Aldeia, Fátima, Marques Ribeiro, Cavalheira, Piquiri Postuchel. A última deve acontecer dia 11 de setembro na Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul. A previsão é ouvir os moradores dos bairros Gonçalves, Parques Copel, Dreves, Soares, São Luís, Rio Branco, Centro e Frota. Mas segundo o presidente da comissão especial, todas as audiências são abertas aos moradores de qualquer região. O resultado da votação do projeto, ele diz que já tem. Com certeza não vai passar, até porque a população está do nosso lado, os argumentos que eles trazem para nós são os mesmos que tecnicamente a gente tem encontrado, então dificilmente vai passar. O meu voto não, o meu voto é não. O que eu voto para esse projeto? Eu voto para o povo. O povo diz não, o vereador Paulão vai dizer não. E essa crise que vive Cachoeira do Sul é recorrente também nos demais municípios brasileiros. José César faz uma análise da situação. Alô, boa tarde. Tema atual e que nos aflige é a chamada crise que vivem os municípios em todo o país. Notadamente em regiões em que a industrialização não age tão forte e que por vezes o agronegócio também deixa de corresponder, em razão dos mais variados fatores. Todavia, uma questão que chama atenção está ligada à Copa do Mundo. Como? Como está ligada à Copa do Mundo? Após o término do jogo final entre França e Croácia, o técnico do selecionado francês e ex-jogador de futebol bradou uma expressão extremamente curiosa, viva a república. Ele não disse viva a França, viva o futebol, viva a FIFA, viva a MAP, mas disse viva a república. Portanto, seria interessante abordarmos e examinarmos qual o verdadeiro significado de república. República, como se sabe, é um sistema em que foi instaurado ainda na Roma Antiga para combater tudo aquilo que não correspondia aos anseios da grande maioria do povo. Ela, então, nasce como um sistema inovador de combate a privilégios e completamente diferente do estilo monarquia, que, como se sabe, o poder é preenchido de acordo com a hereditariedade. Portanto, a república veio num novo tempo, com novos ventos e, efetivamente, alavancou uma ideia de democracia, uma ideia de liberdade e de isonomia na Roma daquele tempo. Então, significa dizer com isso que é um novo sistema de poder, um novo sistema político e que precisa, como nunca, da democracia para sobreviver. Mas ela é, a república, na sua plenitude, um sentido também de combate e de contenção de desejos. E como é que isso é realizado? Como isso é feito? Essa contenção de desejos ou dos maus desejos? Ela é instaurada e instalada e trabalha sempre, por evidente, a ideia de democracia, mas, sobretudo, assentada em princípios éticos. Nada melhor do que a ética para fazer essa contenção. E a verdadeira democracia e a autêntica república pressupõe, então, a gerência e a gestão da res, isto é, coisa do latim, da coisa pública. E como se deve encarar a república? Como se identifica uma verdadeira república? A verdadeira república se identifica à medida em que pode-se ter um número menor ou um valor menor em cima da própria lei e um número maior de virtudes do cidadão e da própria cidadania. Portanto, mais cidadania, mais virtudes individuais e um número menor de aparato jurídico ou de aparato legal. É por isso que o sistema brasileiro, ao pedir, ao se socorrer, ao reivindicar uma reforma ampla tributária e uma descentralização de recursos pela União, logo, socorre-se os doutrinadores, os debatedores, os políticos, os técnicos, logo se socorrem da ideia de sonhar com a instauração de um verdadeiro pacto federativo. Este pacto federativo tem uma ambiência absoluta e total com o ideal de república. Portanto, a crise municipal ou a crise dos municípios, e no caso de Cachoeira é muito patente isso, passa, necessita de uma reforma verdadeira em relação àquilo que chamamos de pacto federativo. A concentração de recursos hoje, de todos os municípios do Brasil, que somam mais de 5 mil, anda aí ao redor da casa dos 400 bilhões de reais. Isto significa um quarto do movimento fiscal. E, no entanto, a chegada desses recursos ao município, aos municípios, são ínfimos. Vale dizer, os municípios vivem a míngua da União, de parcos recursos pela dificuldade de descentralização. Portanto, república pressupõe mais democracia, mais virtudes e entendimento da classe política, da classe parlamentar, para que isso se instaure de vez a chamada reforma. Mas não fica afastada a ideia de dever. A república convive, antes de mais nada, com a democracia, com virtudes em relação ao bem comum, a coisa pública, mas, sobretudo, com o sentido do dever. E o dever não está afeto apenas à classe política, aos governantes, ao chefe do poder executivo, ao chefe do poder judiciário ou ao chefe do poder legislativo. A crise institucional que vivemos hoje depende exatamente do entendimento e da assimilação desses princípios básicos de uma verdadeira república. E, portanto, precisamos resgatar valores sobre os quais a república foi fundada no Brasil sem esse sentido. Porque a república brasileira foi instaurada e instalada através de um golpe. Nós dormimos com a monarquia e acordamos com a república. E todo o aparato legal foi provisório até que se instaurasse mecanismos suficientes para que tivéssemos uma verdadeira república. E, portanto, de lá para cá, desde a Constituição de 1891, ainda aguardamos o verdadeiro pacto federativo. Ainda aguardamos uma verdadeira república. E para que ela aconteça, evidente que precisamos das reformas. Mas a reforma do cidadão individualmente, acerca das virtudes a que me referi, serão fundamentais. E isso se faz através de um pacto nacional. Quer saber como estão as obras na Ponte do Fandango, em Cachoeira do Sul? O principal acesso à cidade está interditado desde julho. E, segundo o responsável pela obra, apesar do tempo não estar colaborando, a ponte vai ser entregue à população em outubro. Hernani Marques, com seu drone, faz um sobrevoo por lá. Olá! E o quadro 360 graus de hoje voltou na ponte para dar uma conferida nas obras. E eu estou aqui com o nosso querido engenheiro Kleber. Meira? Kleber? Opa, boa tarde! Como é que está o prazo, Kleber, para esse término dessa ponte? Ah, não. Tudo dentro do conforme, graças a Deus. E até então a previsão de abertura da ponte do dia 8 está confirmada. 8 de outubro. 8 de outubro. 8 de outubro, completando os 90 dias conforme combinado. Que bacana! Já estive aqui outras vezes e até agora está tudo dando certo, né? Sim, graças a Deus. Vai continuar dando. E o tempo está ajudando, Kleber? Ultimamente não, viu? O tempo em Cachoeira aqui também é complicado. A gente não sabe se chove, não sabe se faz sol. Mas a gente está fazendo o possível aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Tá legal. Vamos fazer um sobrevoo, Kleber? Então, dar uma olhadinha por cima. E vou mostrar um pouquinho para o pessoal aqui o que está sendo feito aqui embaixo. Tá ok? Show de bola. E aí a nossa ponte, vista aqui de cima, ela é muito mais linda, né? Mas vai ficar muito bacana, hein? Pelo que a gente está vendo, né? O que a gente consegue acompanhar agora já está bem pertinho do final, da etapa final. Mais alguns dias aí eles já iniciam o processo de concretagem em cima dessas armações aí que foram feitas aí na parte de baixo. Como a gente pode ver, é muito ferro, é muita estrutura, muita amarração. Teve que ser retirado aí todo esse asfalto de cima. É uma boa parte aí dessa ferragem, né? Da parte de baixo. O que justifica, de certa forma, esse tempo todo, né? De obra. Para quem lembra, a última vez que nós estivemos aqui com o drone filmando, essa parte aqui da ponta, a gente enxergava a água lá embaixo, né? Agora já está toda ferrada e parece que é a primeira parte que vai receber o concreto. A impressão que a gente tem aqui de cima também, que é um multilhão trabalhando, né? Vamos dar uma aceleradinha um pouquinho. Apesar do vento, dá para brincar um pouco com o drone, né? Opa! Legal! O material que vai sendo retirado, a retro passa o trabalho para lá e para cá. Muito bom poder compartilhar com vocês essa visão espetacular. Aqui tem as proteções já da passarela que vai ser inserida, né? A passagem dos pedestres agora vai ser pela lateral. Já iniciaram aí a colocação dessas proteções. Assim como a iluminação também já está, pelo que nós vemos aqui de cima, praticamente todos os postos já no lugar. Olha, como serão as imagens aqui com o drone à noite. É uma incógnita, mas com certeza vamos tirar imagens lindas dessa ponte. E o quadro 360 graus de hoje fica por aqui. Na próxima semana voltaremos aí com mais alguma imagem muito bacana em torno da nossa cidade ou da região. Vamos ver. Um abraço a todos, continuem acompanhando. Com a volta da Operação da Balsa em Cachoeira do Sul, foram retomadas as aulas nas escolas do interior que necessitam fazer a travessia do Jacuí. Voltam à normalidade a Escola Pio XII, no Cerro dos Peixoto, Sagrado Coração de Jesus, na Vila Piquiri, Nossa Senhora Medianeira, na Vila Vargas, Emília Vieira da Cunha, na Porteira 7 e Nossa Senhora de Fátima, na Mineração. A travessia foi interrompida na segunda-feira devido ao baixo nível do Jacuí. Por isso, as aulas foram suspensas temporariamente até a Operação da Balsa voltar à sua normalidade. Um indicador essencial para avaliar o sucesso de um negócio é tempo de retorno. Esse é um requisito que deve ser avaliado quando se trata de investimento e de retorno para o cliente. Leopoldo Brant, analisa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Vamos comentar sobre uma questão muito importante hoje e que muito está sendo esquecida. Tempo de retorno. Esse tempo de retorno, em dois sentidos, nós podemos analisar. Um deles, o tempo de retorno do investimento do teu negócio. Bom, gente, cuidado. Por mais que se planeje, por mais que se faça, o tempo de retornar o teu investimento nunca é como muita gente fala e que às vezes a gente imagina que pode se dar em 3, 4, 5, 6 meses. Por quê? Porque mais que se planeje, sempre acontece alguma coisa diferente. Eu planejei por uma questão X de produção, X de vendas. As vendas começam a aumentar e, automaticamente, eu preciso reinvestir mais um pouco para começar a atender uma demanda. Esta é uma situação. Então, tempo de retorno, nós temos que cuidar. Este tempo de retorno do meu investimento, que ele começa a ser contado a partir do momento que eu recuperei o montante que eu investi, a partir dali começa esse retorno. E hoje, gente, é muito comum. Faça um cálculo. Se tu tiver uma rentabilidade, uma lucratividade na casa dos 10%, tu já pode ter certeza. Até tu recuperar teu 100%, se for em ano ou em mês, são 10 meses ou 10 anos. Vai depender da tua maneira de analisar isso. Então, note bem. Este é uma maneira. Agora, uma outra mais importante que está acontecendo no mercado e que estão se esquecendo, é o tempo de retorno para o teu cliente. Pergunte. Olha ao teu redor e pergunta. Tu não teve algum exemplo já que tu fez uma encomenda ou que tu fez um pedido para uma loja, para uma indústria, o que for, alguma empresa. E alguém te retornou a ligação? Em que tempo te retornaram a ligação? Quanto tempo levaram para fazer isso? Isto é uma coisa que está muito intrigante. Por quê? Porque automaticamente, no momento em que estamos vivendo, que precisamos ter uma agilidade, e nós demorarmos para dar um retorno para o nosso cliente, é simplesmente desfazer de uma venda. Por que desfazer de uma venda? Olha bem, o cliente te encomendou, o cliente pediu um orçamento, o cliente fez um pedido para ti. E tu está custando a retornar esta resposta ao cliente? Ou seja, o cliente vai adiante. O mais difícil que foi fazer o cliente vir até ti, foi feito. E no momento de tu dar o retorno para esse cliente? Como é que está sendo isso? Este retorno ao cliente, estas respostas aos nossos clientes, elas têm que ser cada vez mais rápidas. Ou seja, de preferência, cada vez mais instantâneas. Não podemos demorar em responder às necessidades dos nossos clientes. Lembre-se bem, o cliente fez o mais difícil, que foi o quê? Vir até teu empreendimento. Não o desperdice demorando a dar uma resposta. Ou seja, demorando a dar um retorno. Grave esses dois tipos de retorno que falamos hoje. Até a semana que vem. Quarta-feira de chuva em Cachoeira do Sul. O sol pode aparecer à tarde, mas o dia será nublado. Noite ainda com nuvens. A umidade relativa do ar fica entre 78% e 93%. Mínima de 11, máxima de 15 graus. A quinta-feira será de sol com algumas nuvens. Não chove. Mínima de 10, máxima de 22 graus. Na sexta-feira, o dia será nublado com chuva forte durante manhã e tarde. À noite, a chuva diminui a intensidade, mas não para. As temperaturas variam entre 14 e 20 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. Muitas nuvens cobrem o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, devido a um centro de baixa pressão. Esse sistema deixa o tempo mais fechado e instável em diversas regiões, com instabilidade maior no norte, nordeste e no leste do estado. Chove mais na Serra, litoral norte, área da Lagoa dos Patos e em torno da capital e grande Porto Alegre. No oeste e no noroeste, onde o sol pode aparecer com nuvens à tarde amena, o vento aumenta a sensação de frio. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 13 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 16. Em Passo Fundo, no norte do estado, 15 graus. E em Santa Maria, na região central, 13. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 14 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 12. Esta é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Cachoeira do Sul tem atividades alusivas à causa durante toda a semana. O jornalista João Paulo Ferreira recebe no estúdio o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Hugo Pandolfo fala da importância de se promover ações em prol das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Veja só. Na nossa entrevista especial de hoje, nós recebemos no estúdio da TV Novo Tempo, Hugo Pandolfo, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu queria te agradecer por vir aqui e parabenizar pelo trabalho à frente do Conselho. Bom dia, bom dia telespectadores. É sempre um prazer a gente estar aqui contribuindo com a nossa TV aqui, passando algum esclarecimento, alguma informação a respeito do que é o Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência. Hugo, antes de a gente entrar na semana, na programação, eu queria te fazer uma pergunta que muitas vezes ela acaba esbarrando na gente. Qual a maior dificuldade hoje? São as políticas públicas, é a questão da acessibilidade, do acesso à pessoa com deficiência no ambiente comum da gente no dia a dia ou o preconceito? É difícil você distinguir isso, separar. Nós podemos dizer que em termos de políticas públicas até se tem bastante coisa. Mas questões de acessibilidade. A cidade está tentando entrar, mas você ainda vê muitos absurdos. Você vê lojas que precisam, por lei, inclusive ter uma rampa de acesso, eles põem uma rampinha em 45 graus de inclinação, rampa móvel. O cadeirante tem que chegar ali e fazer sinal lá da rua, pedindo ó, fulano, bota uma rampa daqui para eu poder entrar. E ele não consegue entrar pela inclinação da rampa. Então, nesse aspecto ainda tem muita coisa atrasada no município. Outra coisa que o pessoal, o deficiente visual fala muito, a falta de piso tátil nas calçadas. Às vezes, tu imagina, tu de olhos fechados, tu caminha um pouco, tu consegue sentir nos pés aquelas sinalizações. Aí ele caminha no meio da rua, ele está perdido, porque dali para frente não tem mais nada. Então, não existe uma continuidade nesses pisos. E outra coisa, o fato das mesas e cadeiras, principalmente agora no verão, lanchenetes e sorveterias costumam botar na calçada. O próprio deficiente visual vem lá com a sua bengalinha, de repente ele bate numa cadeira que está parada no meio da calçada. Então, são coisas que os comerciantes têm que pensar, que existe essa pessoa com deficiência visual, esse cego, que ele vai ter problema em relação a isso. E outra crítica que a gente recebe seguido é em função dos ônibus, do transporte. Os ônibus nem sempre as plataformas de acesso das cadeiras estão funcionando. Então, se recebe bastante reclamações nesse sentido. Quando a gente olha para situações como essa, como é que a análise sua como presidente do Conselho falta uma fiscalização e um incentivo maior por parte do poder público para resolver uma consciência também dos empresários? Falta de todos. Claro que o poder público, em função de economia, coisa assim, não pensa em acessibilidade muito. Cobra da iniciativa privada. Hoje você vai construir, você tem que se adequar às normas de acessibilidade. Mas ele, a própria prefeitura, a secretaria de educação, outras secretarias, não tem a mínima acessibilidade. Então, tem esse aspecto. E o aspecto do deficiente em si, às vezes, que não se interessa muito, cobra muito, vamos dizer assim. Eu digo que nós estamos em uma geração de muitas cobranças, muitos direitos e poucos deveres. Acho que eles têm que pensar que eles também têm obrigações a cumprir, não só cobranças. Mas, tu entende a dificuldade que é uma pessoa com dificuldade de locomoção, sem poder enxergar, uma coisa assim, para conviver na sociedade. Que a sociedade, o empresário, se conscientize que ele é um consumidor também, que ele tem direito. Então, antes de tu pensar em botar uma cadeira na calçada, vamos pensar, bom, pode vir alguém que isso aqui vai prejudicar a vida. Então, nós não podemos pensar só num lado, nós temos que pensar nas duas situações. Do empresário, óbvio, vai ter que gastar, está tentando economizar, e aí vai ter que gastar para fazer uma rampa, muitas vezes em prédios alugados. Mas, ele... As pessoas, em geral, têm que se conscientizar, né? Que todo mundo faz parte da sociedade. O fato dele ser cego, dele ser cadeirante, dele ter dificuldades, assim, que ele não tenha que ser prejudicado no dia a dia. Então, é uma faca de dois gumes, como a gente diz. Os dois têm que pensar na situação. Quando a gente fala dos direitos do deficiente, da pessoa com deficiência, é uma questão muito ampla. O Conselho trabalha com o foco principal? O foco do Conselho seria, claro que atender demandas particulares, né? Do próprio cadeirante, que vai lá se queixa de alguma coisa, deficiência visual, que se queixa de alguma coisa. Então, o Conselho agiria nesse sentido. Mas, a função principal do Conselho, que, infelizmente, aqui em Cachoeira, e não sei se em outras cidades está sendo feito também, seria contribuir na execução da política pública para a pessoa com deficiência. E as secretarias não te convidam para ir lá participar, né? Quando eles estão montando um plano de governo, promete-se, 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 mas, na hora de executar a política, ninguém procura, né? Então, a função maior do Conselho seria participar na execução da política pública para o atendimento da pessoa com deficiência. Estamos nos adequando ainda às novas formas do Conselho. Então, por esse ano, ficou tudo meio parado, na verdade. A gente só trabalhou um pouco agora na semana, e agora, se começa a partir desses dois, três meses até o final do ano, vamos refazer, porque, para te mudar a paridade do Conselho, você tem que entrar na Prefeitura com editais, tem que sair regulamentação junto à Prefeitura, da alteração desse quadro do Conselho. Então, são situações que vão se retardando um pouco. Mas vamos ver se a gente consegue alinhar agora, a partir de agora. Esse desestímulo que acontece, como você relatou ao longo do tempo, ele pode ser entendido como também uma falta de apoio, uma falta de um olhar público para a questão do deficiente? Existe a falta do olhar da pessoa para o deficiente. Eu acho que a maior barreira, a gente chama de barreira atitudinal, a atitude das pessoas em relação à pessoa com deficiência. Preconceito? É o preconceito. É uma forma mais bonita dizer preconceito. A gente está entrando numa semana com atividades especiais sobre esse assunto. Eu queria que você falasse um pouco das atividades que vão acontecer durante a semana, Hugo. É. A gente teve na sessão da Câmara ali, foi feito só um pequeno expediente, não, na Tribuna Livre. Tribuna Livre. Foi feito só uma conversa lá, rapidinha, se falando um pouco a respeito da deficiência. A palestra com a promotora, aqui no Colégio Rio Branco. e depois a gente tem cada associação, uma família, uma mãe, um pai, de cada associação que compõe o conselho, no caso a FAD, a PAI, a Max, dos autistas, deficiente visual e deficiente físico, a APODEF. Cada associação promove alguma atividade dentro do seu meio ali. Na quinta-feira, nós temos uma sessão de cinema. Foram disponibilizados 100 ingressos que são distribuídos entre as associações. O filme nada a ver com deficiência. É uma sessão recreativa. Na sexta-feira, tem uma atividade com a Ubra, aqui na praça. A Ubra faz sempre junto com o pessoal da Max, dos autistas, eles têm um trabalho ali de desenvolvimento com as crianças autistas. Então, vão levar ali para a praça, uma estrutura, e vão fazer uma hora, uma hora e meia, duas horas de atividades ali. E na segunda-feira da semana que vem, a gente tem uma caminhada, simplesmente para encerrar a semana, para divulgar a existência, vamos dizer assim, do conselho, dessas associações. A gente tem uma caminhada aqui na Julho, saindo ali da Caixa d'Água, até a Praça Honorato, só para marcar o fim da semana. Seu, para a gente terminar, eu queria te perguntar o seguinte, você há anos participa do conselho. O que avançou o conselho em termos de políticas públicas para o deficiente aqui em Cachoeira, e qual que é a meta futura do conselho? Como eu te digo assim, avanços, em termos de política pública, que o conselho tenha intervido para criar políticas públicas, não podemos dizer. A gente procura acompanhar, mas não que a gente tenha interferido diretamente em criar políticas públicas. Essas políticas, na verdade, não são municipais. Isso aí vem, são coisas federais, porque não adianta fazer uma política para a Cachoeira. Tem que ter uma política geral. E em termos de propostas que a gente pretende executar, a gente busca as estatísticas do censo que foi realizado pelo IBGE, o censo é de 2010. E no censo ele fala em 20, praticamente 25% da população teria algum tipo de deficiência. Tu olha esse número assim, te apavora. Porque se tu botar 25% de 85, 90 mil pessoas em Cachoeira, teria 20 mil pessoas que teriam alguma deficiência aqui em Cachoeira. Aí o próprio censo diz assim, não, temos 25% de deficiências, mas que deficiências que causam algum impedimento, esse percentual se reduz para 8%. Então, 8% de 80 mil, 90 mil pessoas são 6 mil, 7 mil pessoas. Mesmo assim, um número alto. Mesmo assim, eu falei esse número da Câmara, o pessoal ali dos vereadores, o presidente, o Igor, me olhou assim com uma cara, com fisionomia estranha, porque é isso, né? A gente não consegue acreditar que tenha realmente um número tão expressivo. Então, uma das propostas, a gente já tinha falado isso em outras reuniões do Conselho, é tentar mapear, com o apoio das associações, bom, tu é da FAG, tu sabe que tu atende 40, 50 crianças que têm pessoas com síndrome de Down. Tu é da Max, tem mais 30, 40. A PAE tem mais 100. A APODEF tem mil e tantas, duas mil pessoas cadastradas com deficiência. Então, a gente vai pegar esses números, o próprio pessoal da STAS, em função do CRAS ali, da Bolsa Família e coisa assim, eles têm dados, tentar chegar a um número mais real para o município, porque tu fica pensando assim, às vezes o censo é nacional. Não sei se é verdade ou não, mas dá para pensar, talvez no Nordeste, o número de deficientes seja maior do que aqui no Sul. Então, esse percentual seria maior lá no Nordeste do que aqui para nós. Tentar achar um jeito, porque realmente dizer que teria 7 mil pessoas, 6 mil pessoas que fossem aqui em Cachoeira, com dificuldades reais de locomoção, ou deficiente mental, ou deficiente intelectual, coisa assim, é um número que assusta e é difícil de entender. Hugo, parabéns pelo trabalho brilhante à frente do Conselho. A gente sabe e vê os trabalhos, as atividades que você faz, um abnegado, e desejar sucesso. A gente sabe que essa é uma causa justa, não se pode ter um olhar diferenciado para alguém que tenha algum tipo de deficiência e que os trabalhos à frente do Conselho consigam colocar o deficiente numa condição de paridade com nós chamados de normais. É, a gente espera isso e esse tipo de conversa aqui, essa divulgação contribui bastante para a melhora da situação. É uma forma das pessoas enxergarem e pensarem, não é só olhando na rua, olhou aqui e esqueceu. Ela viu na rua, viu na televisão, viu no rádio, começa a abrir a cabeça e pensar uma forma um pouco diferente em relação à deficiência. Muito obrigado. Então, está certo. A gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, João Paulo. Nós ficamos por aqui. Obrigada pelas mensagens e pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho